Ih, caralho, essa foda, hein? Eu te quero, te desejo Te sinto quando te vejo Eu te quero, te desejo Tadinho, vem pra cá Que eu vou te contar um segredo Que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico Eu sento, eu quico, eu quico Eu sento, eu quico, eu quico Na hora do movimento Eita, pô! Eu te quero, te desejo Te sinto quando te vejo Eu te quero, te desejo, te sinto quando te vejo Gatinho vem pra cá, que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Na hora do movimento Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Gatinho vem pra cá, que eu vou te contar um segredo Que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Na hora do movimento Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Gatinho vem pra cá, que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Na hora do movimento Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Gatinho vem pra cá, que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Na hora do movimento Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando te vejo Gatinho vem pra cá, que eu vou te contar um segredo Que eu vou te contar um segredo Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Eu sento, eu quico, eu quico, eu sinto Na hora do movimento